O Fred, esse cachorro da raça Pitbull, passou por dias difíceis. Ele foi abandonado na rua, mas um anjo da guarda chamado Isabela devolveu a chance de felicidade ao animal indefeso. Eu estava trabalhando e ele apareceu na porta da empresa. Ele já apareceu totalmente debilitado, com a respiração muito ofegante e fedendo. A pata dele estava tão dilacerada que já estava com cheiro, mau cheiro. Foram 15 dias de tratamento e quase 5 mil reais tirados do bolso da Isabela para que Fred pudesse se recuperar. Ele teve que amputar uma das patas. E depois de acompanhar todo o sofrimento, a Isabela, que mora em apartamento, enfrentou outra dificuldade. Quando ele estava com a patinha, eu consegui. É uma pessoa que queria, porque já tinha um Pitbull e estava interessado. Quando ela ficou sabendo que ele não ia ter a patinha mais, ela já desistiu. E aí eu fiquei sem saber o que eu fazia, porque o cachorro, eu não tinha como levar ele para o apartamento. Aí eu levei ele para a minha empresa e comecei a fazer uma campanha na rede social, mas também foi em vão. E aí eu consegui uma senhora, chama Isabel, lá do Goiânia Viva. E ela acolheu ele de uma forma que chega a comover a gente. Olha o Fred aí, todo feliz e saudável, vivendo do jeito que tem que ser. Olha o Fred brincando com as meninas de bola. Nem todos os animais abandonados têm o mesmo destino do que do Fred. Nessa época do ano, os abandonos aumentam cerca de 30% no país, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde. E as justificativas são as mais diversas. Uma das principais é a mudança na rotina da família, como viagens, por exemplo. Só que esse comportamento irresponsável prejudica o animal, pode colocar a vida de outras pessoas em risco e acaba superlotando abrigos como esse aqui, que hoje cuida de 70 animais. O maior prejudicado é o animal, né? Porque ele tem o ano inteiro ali junto a uma família e de repente ele se vê jogado ao léu na rua, sem comida, sem ter para onde ir, né? A gente sabe que tem muitos fogos de artifício aí no final de ano, muitos têm muito medo de fogos de artifício. Elineide conta que o desgaste para os voluntários da causa é grande, já que não há apoio financeiro de nenhum lado. Muitos voluntários já deixaram de ser voluntários justamente porque desenvolveram aí síndrome do pânico, depressão, porque não é fácil esse trabalho voluntário, porque a gente não tem um apoio. Então, assim, a gente fica muito... é muito nosso, né? Então, tipo assim, a gente não tem condição de ficar tirando do bolso para fazer uma castração, para cuidar, para colocar para adoção. Os abrigos não dão conta da demanda que chega, porque as adoções não acontecem na mesma proporção. Enquanto o número de animais nas ruas só cresce, a ajuda destinada a esses abrigos só diminui. O Genilson, que cuida de outro lar para animais, faz um apelo. Se vocês puderem me ajudar com a ação, até eu conseguir a doação para eles, eu agradeço. Eles já estão todos castrados, estão vacinados, vermifugados. Então, eu preciso muito doar eles, porque tem muitos na rua que precisam ser adotados, que precisam ser resgatados, que estão precisando de lá. Adotar um animal exige responsabilidades. O bicho precisa de todos os cuidados, como uma criança. Vale lembrar que abandonar animal é crime, previsto em lei. Quem for pego, abandonando animais, é preso em flagrante, responde a um processo criminal. Nós temos uma vasta lei de proteção aos animais, a gente tem lei municipal, lei federal e lei estadual, que pune quem for pego abandonando. Lembrando que além da prisão em flagrante, do possível processo criminal, a pessoa também vai pagar multa, uma multa salgada. Se você tem um animalzinho em casa e não pode levá-lo com você em uma viagem, por exemplo, deixe com algum familiar ou amigo. Existem também os hotéis para cães. A única opção que deve ser descartada é o abandono. Os abrigos estão lotados. As pessoas precisam entender que é muito sério, que animal é irracional o tempo todo. A cio a cada seis meses, eles vão procriando, é seis, sete, oito cachorrinhos. Então, você acode um e tem mil precisando ser atendidos.